Se arrastei por este mundo na vergonha de haver sido e o favor de já não ser Se em momentos de agonia quantas vezes sofri tanto E os impulsos do meu pranto já não pude mais conter Se errei como um cretinho, como um páreo que o destino perseguiu até o fim Se fui louco, se fui cego, eu só quero que se entenda a coragem que é tremenda e o valor de amar assim Era para a minha vida inteira como um sol de primavera, meu amor, minha paixão Sabia que no mundo não cabia toda a humilde e alegria do meu pobre coração Agora morro abaixo em derrocada, a doce ilusão passado eu não sei ressuscitar Sonho com o passado que adoro O tempo velho que choro e que nunca lhe voltar Por seguir seu vulto errante eu vivi como um bacante o veneno e a maldição E ninguém compreendia que por tudo que lhe dava em cada curva deixava pedaços de coração Hoje triste e arrependido, solitário e já vencido pelos seus olhos fatais Eu confesso esta doidice, se aquela boca mentisse sem dar mais ela pedisse, eu daria mais que mais Era para a minha vida inteira como um sol de primavera, meu amor, minha paixão Sabia que no mundo não cabia toda a humilde e alegria do meu pobre coração Agora morro abaixo em derrocada, a doce ilusão passado eu não sei ressuscitar Sonho com o passado que adoro O tempo velho que choro e que nunca lhe voltar